Se você achou que eu só fazia receita japonesa, você tá meio certo. Mas essa semana eu tava com uma vontade de comer um purê de batata, que aliás é muito melhor do que batata frita. Vamos começar cortando e cozinhando as nossas batatas. Aqui eu tô usando a batata inglesa, mas se você tiver aquela com casca rosa vai ser melhor ainda. Quando começar a ferver, deixa cozinhando por uns 10, 15 minutos até elas ficarem macias. Enquanto isso eu fiz um acompanhamento com brócolis, que basicamente levou azeite, sal e pimenta caiena, e deixei no forno por uns 10 minutos. Nesse meio tempo as batatas já estão cozidas, e pode parecer frescura, mas eu passo por uma peneira pra evitar que fique alguns pedaços de batata no purê. Depois disso é só adicionar o leite e a manteiga, e sim, vai bastante manteiga. E se você tiver, finaliza com um pouco de noz moscada e pimenta branca, e não esquece do sal. Pra finalizar eu decidi fazer uma carninha, então eu peguei esse contrafilé bem namorizado, e ainda consegui errar o ponto que eu queria. Deixei por um minuto de cada lado, e depois finalizei regando com um pouco de manteiga e alho. E tá pronto, agora é só montar. Meu, o purêzinho tava muito bom, só queria que a carne tivesse um pouco menos passada.